Galera, finalmente chegou meu quad córtex. Eu só decidi fazer esse vídeo aqui porque eu queria meio que eternizar essa minha emoção de desembalando aí, a primeira vez vendo pessoalmente e tal. Claro que é só uma coisa material, um equipamento que vai ficar obsoleto com o passar dos anos, com o avanço da tecnologia, mas representa muito pra mim, porque não é só estudar guitarra e tal, o timbre é uma coisa essencial da nossa musicalidade, melhorar a nossa musicalidade, a gente tá feliz tocando, né? Todo mundo que é músico, que toca e tal, mesmo que seja por hobby, um dia começou, tipo, ficando impressionado, vendo alguém tocando o instrumento ou foi tocado pela música de alguma forma, né? Como vocês podem ver, ela não veio lacrada, mas é porque eu pedi pro importador abrir e conferir se tava tudo certo pra mim, testar antes. Queria até agradecer aí o Bruce Marion, que foi com quem eu comprei, o cara, excelente atendimento, tudo top. Chegou num prazo super rápido e foi super seguro. Tava tendo o maior cuidado aí, né? Pô, e eu achei bonito, véi, que negócio bonito. Eu piro nessas coisas que é minimalista, assim, véi, bonito demais. Uma coisa até que eu queria falar, a gente tem que procurar conselhos, pesquisar muito, ver outras coisas, mas seguir o nosso próprio caminho. Tem de tudo atualmente, com a tecnologia dá pra tirar som de qualquer coisa. Tem muita gente usando plug-in, usando outras pedaleiras, enfim. Eu falo isso porque tem muito hype, né? E também tem a galera que não gosta muito, prefere ir mais pro orgânico. Enfim, tem que achar o seu caminho. Em breve eu faço mais conteúdo sobre, eu vou compartilhar com vocês essa minha experiência de estar com a Quad. E pra fechar, tá aí o meu primeiro acorde com ela, ei!